Aê cambada, olha nós de mais uma vez 4 horas e 30 minutos, estamos aqui na Escócia Saí da rodovia ali, porque eu estou com o horário já quase para encostar nas horas para acabar Acho que aqui tinha um parking Parar para fazer a pausa Ver se eu acho um lugar para encostar aqui na frente Olhando pelo Google Maps, ela vai encostar na rodovia, só que é fora E lá na frente ela joga dentro da rodovia de novo Vamos ver se tem algum canto para a gente encostar aqui Tipo aqui Colocar na pausa que vai dar nas 9 horas já, então eu não quero que passa das 9 e nem das 13 Então para me sobrar, como hoje é o primeiro dia da semana, eu vou economizar as 10 horas e as 15 horas quando eu tiver mais lá para o final da semana se eu precisar Porque de toda forma eu não vou conseguir descarregar hoje Isso aí é inevitável Porque já pelo horário 5h30 e está marcado de toda maneira para amanhã às 8h né Eu saio daqui amanhã cedinho Vou colocar aqui a capinha de chuva porque aqui o negócio aqui é Tem internet aqui? Tem, internet nós temos Ih cara vai molhar a câmera hein Pera aí Não quero molhar a câmera não Deixa eu tirar ela da cabeça Senão vai molhar ela Talvez o país tropical é outros 500 né O país tropical é É um luxo menino Olha aí, já estou pisando na lama aqui já Ihihihi Olha aí, a rodoviazinha está aí Vou colocar só uma luva E aqui é o seguinte Pra evitar dos malandros cortar minha lona Ou melhor, a lona do nosso brother O que a gente faz aqui? Tá bloqueada lá de cima por quê? Aqui ó Aqui ó Agora estou pra lá Isso aí é cinta mesmo Aí a gente puxa aqui ó Pronto Aí fica aberto Não é o fé da puta que for Achar que tem alguma coisa de valor Não tem nada lá A gente deixa assim Esse é o dormitório de hoje A rodovia está ali do lado Tem a lixeirinha Banheiro caipira E a vontade Só pular a cerquinha do homem pra dubar o lado de lá Dá o frio da pã Aqui falta 79 milhas ainda Molhou? Acho que molhou ali Vou enxugar aqui 79 milhas Até lá Amanhã a gente O horário está pra Tá escrito aqui ó Dia 10 do 3 2020 Às 8 da manhã Enquanto a gente fica aqui Abrir a porta do lado esquerdo Pra não Pra não deixar aquela de lá aberta Porque aquela de lá Como ela está na parte da estrada Né Eu não Questão de Eu falo questão de 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 precaução Como que está ventando Chovendo De noite Numa estrada pequena De jeito aqui Eu não quero que Naquele balanço Ela solta a porta Ela fica Livre aí Durante a noite Depois passa alguém Bate na porta Tá um fudido E vai falar que o motorista Não teve cautela Em Em deixar o caminhão em segurança Né Então Aí eu já abri o lado esquerdo Aqui Pra não ter problema Né E o resto é Só alegria Vamos preparar o berço Amanhã cedo Nós acordar Bem cedinho Nem cedinho não Não vou precisar madrugar também Mas de toda forma A gente acorda cedo Aí Nós vamos naquele cara Naquele cabuca ali ó É pra ouvir uns bode aí Viu umas cabritas Deixa eu ter um leite aí Pra vender pra nós não Geralmente essas fazendinhas assim Eles sempre tem alguma coisinha De caseiro né Pelo menos lá pra baixo tem Aqui eu não sei né A Escócia é famosa É famosa por Por ter Muita agricultura né Dá pra ver aí ó Acho que isso aqui é pasto né Não parece ser alguma coisa plantada né A não ser um pé de planta aí né Mas Pessoal aí do Deixa eu ver aqui Se tá mais é pra pasto Tá mais pra pasto não Esse é pasto Tá mais nós acorda aqui Nós vamos lá no véio lá Ó Vou lá perguntar se tem leite Peça um leitinho caipira De manhã cedinho Uuuu menino Me dê Papai Vamos de mar agora né Lá pra baixo sempre tem Eles sempre colocam o leite O O Ovos O Alguma coisa que eles produzem Ali na fazenda deles ali né Na chácara né No caso Ou fazenda Que seja isso aqui Eles sempre colocam Uma plaquinha assim na porta Pra vender alguma coisa né Além de ser bom pra caramba né Tipo assim Qualidade Top Além de ser muito bom É barato né Tipo eu comprei uma caixa de ovo De ovos né Daqueles bem caipira mesmo Assim com a Com a gema Bem amarela né Bem aquela amarela Bem top mesmo Um ovo bem gostoso Que eu tinha pagado 70 centavos Numas quebradinhas Igual essa assim Coisa no supermercado A gente compra aqui Aquelas bosta lá Que vem uma Uma gema Sintética né Que você não sabe Se tá comendo ovo Se tá comendo Sei lá o que Esses aqui não né Nesses lugares assim Galinha caipira né Vive livre né Come Verme aí no chão Come só coisa natural né Sem comer Negócio tóxico né Tô vendo o caipira Tô vendo o caipira lá já Amanhã dou um pular Pra ver lá Se ele tem alguma coisa No meio tempo É nóis Vamos ficando por aqui Candestino Channel Vídeo sem edição Sem nada Filhão Beijo na bunda Galera até a próxima Fumboa 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 Fumboa